E o outro radialista da geração que aí está, que é o Leicosta, nas tardes da Rádio Solar. O que dizer desses 80 anos da Rádio PRB3? Ô Leão, em primeiro lugar, boa noite a você. E pra mim é um prazer muito grande, né? Porque eu sou da nova geração. Sempre gostei do rádio, sou aquele amante do rádio. E trabalhar numa empresa que existe há 80 anos, eu só tenho que dizer que hoje é um dia muito feliz pra mim.